A CIDADE NO BRASIL É, faz-te por um metro. Ai, faz-te por um metro. Cada abraço dele parece os meus dois juntos e uma perna. A CIDADE NO BRASIL Vá lá Pedro, vá lá! Melho, Melho! Eu também, eu também! Fala-te aos três! Quer tentar apontar? Ah, é! Que maravilha! Eu acho que está colado. Colaram isto! Vai lá, colaram isto! Agora sei o que é que o Manuel sente! É, muito bom! É, muito bom! Oh, meu Deus! Se você for här à Google, eu não me vou deixar você ver Eu mantenho em cagdo, mas eu não consigo mesmo Então sai de mim, a fome é de mim Eu o meu riqueza e eu simplesmente não posso atar Boa noite! A Bíblia! 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 Deviam colocar os cento de todos os parques infantis de Portugal. D'Orto Sul! A Bíblia! A Bíblia! Tu já participaste em competições? Sim, sim. Eu sou, atualmente, o atentor da última prova que determina o homem mais forte de Portugal. Fábio! Eu acho que tu tens muita força, mas em termos de espetáculo falta um bocadinho de dinâmica. Tu és um diamante em bruto, mesmo bruto, mesmo... Obrigado! Pronto! Isto desgota-se aqui em si mesmo, quer dizer, não... O que é que tu, agora, se passasses à fase seguinte ias levantar? É a Torre Belém? É não. Eu voto sim. O meu voto é não. Obrigado, Manel. Obrigada, Fábio. Obrigado, espero a todos. Obrigada por teres vindo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.